Olá pessoal, muito boa noite a todos. É com uma imensa alegria, com uma imensa felicidade que a gente está aqui novamente abrindo mais um Hangout depois de um longo e tenebroso inverno e a gente ficou muito tempo sem fazer, devido a vários problemas que a gente teve, cada um com seu problema pessoal, com seu problema profissional e a gente ficou infelizmente um bom tempo sem fazer o Hangout por causa dos problemas pessoais, que cada um tinha, agenda lotada ou às vezes tinha um espaço com a agenda do um, tinha um espaço com a agenda do outro. Então eu queria começar esse Hangout, primeiro me desculpando com vocês por esse tempo que a gente demorou para poder estar aqui trazendo essas informações, trazendo tudo isso de interessante para todos vocês, tá? Mas, por outro lado, a gente volta com uma força total, a gente volta com uma vontade imensa e começamos, é claro, com uma grande empresa que a gente tem muita honra muito orgulho de receber aqui hoje, a gente está muito feliz porque foi uma disputa difícil, foi muito difícil trazer eles aqui, mas a gente conseguiu graças ao grande esforço do Márcio, eu diria um esforço fenomenal para poder trazer eles aqui, o Márcio merece todos os parabéns por isso, foi um trabalho exclusivo para a parte dele, que ele fez muito bem feito e nós ficamos muito agradecidos por ele. Hoje nós vamos ter aqui a B2W, que é um dos maiores marketplaces do Brasil e, consequentemente, da América Latina, porque o Brasil, vamos, é o maior país da América Latina, consequentemente, um dos maiores marketplaces também vai ser da América Latina. O B2W é muito interessante porque representa grandes marcas, eu não vou falar muito, vou deixar para a Renata falar um pouco, mas todo mundo sabe, Shoptime, Americanas, é... Isso. Então, é extremamente importante esse Hangout de hoje, por quê? Nós estamos vendo várias mudanças aí no mercado, de alguns marketplaces estão fazendo algumas mudanças drásticas e muita gente é refém de alguns marketplaces. E hoje, talvez, essas informações te ajudem a não ser refém de um marketplace só, te ajudem a estar em vários locais e é isso que é o importante e é por isso que a gente decidiu começar com a B2W, porque a gente quer trazer uma outra oportunidade, um outro mundo, uma nova visão, ou talvez uma visão diferente do que você já está habituado hoje, né? Nossos amigos do grupo, do pessoal que está com a gente sempre está acostumado normalmente com uma plataforma única e a gente quer ver se diversifica isso para poder deixar que você deixe de ser refém mesmo, né? Na realidade é isso. Então, a gente não podia deixar de ser diferente de começar com a B2W, que tem uma organização tremenda e representa um mercado, uma fatia de mercado muito grande. Então, é isso, gente. Estou muito feliz por estar aqui hoje, muito feliz com a B2W e, claro, feliz com vocês que estão aí nos dando o prazer da sua companhia e do seu tempo, porque a gente sabe que hoje o tempo é o principal problema de todo mundo. Você está aqui dedicando esse tempo para a gente, a gente vai tentar fazer em uma hora, uma hora e meia, como a gente sempre faz, mas eu sei o quanto isso dói devido ao volume de trabalho. Muitas vezes as pessoas trabalham sozinhas e tem que fazer, se desdobrar em 10 para fazer o mesmo trabalho dentro da sua empresa. Então, enfim, sem muitas delongas, sem muito papo furado, nós vamos já dando o começo. Eu vou passar para o Márcio dar uma boa noite dele e depois a Kelly vai fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, que representa a B2W, ok? Então, fica com a gente até o final, porque no final, o Márcio vai falar agora no boa noite dele, no final tem uma surpresinha super bacana, um formuláriozinho super bacana. O Márcio vai falar agora no boa noite dele. Márcio, muito boa noite para você, dê uma boa noite para os nossos amigos e fale aí dessa surpresinha que você preparou para a gente. Boa noite, pessoal. Obrigado. Depois desse período todo parado que a gente teve, agora voltamos com esse hangout, que na verdade, de todos eles, eu acho que vai ser um dos melhores hangouts do ano. Lembrando que, logo após o hangout, eu perdi minha linha de raciocínio e vou voltar agora. Logo após o hangout, a gente vai disponibilizar aqui nessa mesma página um pré-cadastro. Pessoal que tiver interesse, por favor, preencha esse pré-cadastro, que eu vou encaminhar para a Renata esse material. Lembrando a todos, o Jean já falou tudo sobre a B2W, ela não merece, não precisa mais apresentação, na verdade, né? Diante de todas essas mudanças que estão acontecendo em todos os lados, principalmente no mercado livre, que a nossa origem de tráfego vem de lá, nossa origem de venda vem de lá. Então, com essa mudança toda, realmente, mais do que necessário expandir suas vendas. Eu não vou me prolongar muito. Outro detalhe, pessoal, lembrando, hangout de hoje é para saber como funciona, como entra, como é o sistema B2W. Então, quem tiver dúvida, por favor, entre em contato, deixe a sua mensagem ali embaixo. Eu e a Kelly já vamos começar a separar. Quem tiver dúvida, eu sei que o volume de dúvida é muito grande. A Renata vai apresentar um material para todo mundo agora, mas o volume de dúvida ainda vai continuar muito grande. Então, quem tiver dúvidas, já. Esse é o momento de começar a fazer as perguntas. Beleza? Boa noite, Renata. Boa noite, Jean. Que é a linha. Beijo. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje, de novo, um mandato para vocês. Ainda bem que tem uma mulher hoje, isso é bom, não é, Renata? Então, assim, quero que vocês aproveitem muito. A Renata, ela é coordenadora do comercial da B2W. Ela vai fazer a apresentação dela, depois a gente vai anotar as dúvidas, como sempre, para vocês, para a gente tentar trazer. E eu, como vendedora do Mercado Livre e entrando na B2W também, eu acho que a gente tem que diversificar. Eu acho que é o melhor lugar para a gente poder apostar e começar, na verdade, diversificar e começar. Então, um beijo para vocês. Renata, com você. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. A B2W está muito feliz de participar do Hangout. Eu acho que faz um tempo que a gente está se aproximando de alguns sellers do Mercado Livre por curso natural de mercado, mas era de uma imensa vontade do nosso lado também que vocês estivessem conosco. E vamos lá, eu vou explicar um pouquinho de como funciona aqui, de como que a gente vai trabalhar, como que as coisas já fluem dos nossos números, das nossas marcas. Então, como a gente já falou anteriormente, a B2W hoje é um grupo, então a gente tem a Americana Submarino Shop Time, embaixo do guarda-chuva. O seller que chega aqui tem a opção de vender nas três marcas. Então, é uma exposição bem grande. Eu concordo com o que a Kelly falou. Acho que todo mundo tem que... é mais um canal de venda. Eu acho que o Marketplace todo mundo tem que vender nos diversos canais. O que a gente vê, e não puxando a sardinha para o nosso lado, é que pelo volume de vendas e por ter originado como um varejo, o nosso tráfego é mais qualificado. E aí, com uma série de mudanças ao longo dos anos, a gente conseguiu estar onde a gente está hoje. Então, eu vou começar a apresentação e aí depois a gente bate mais um papo. Vamos lá. Está todo mundo com a apresentação já? Não apareceu, Renata. Espera aí. Pronto. Está carregando as contas. Vou falar um pouco da apresentação, mesclando com o que eu tenho aqui, porque eu sei que vão surgir algumas dúvidas das marcas, de tráfego. A gente vai falando, eu vou intercalando, como a gente não vai fazer um bate-papo conjunto, vocês vão fazer as perguntas no final, eu espero que eu consiga já responder algumas coisas. Vou reforçar uma palestra comercial, então eu vou fazer com vocês, falar um pouco da entrada, do posicionamento da empresa, e aí depois eu gostaria de ter o formulário de vocês para a gente bater mais um papo e, enfim, para a gente conseguir se conhecer melhor. Já foi. Vamos ver se agora vocês conseguem ver. Aqui a minha tela. Conseguiram? Boa, está aparecendo na tua tela. Ótimo. Então a gente vai falar um pouco de marketplace, de como tornar o marketplace o principal canal de vendas. Então, a gente fala do que é um marketplace e como escolher. A gente define sortimento. É uma coisa que eu sei que hoje os celulares estão acostumados subir todo o sortimento e criar alguns anúncios para o mesmo produto e a gente vai desmembrar isso, como funciona aqui dentro. Melhores práticas de integração e cadastro de produto, que é uma coisa também que difere um pouquinho aqui. Estratégia de venda e aumento de desempenho. Então, quando a gente fala em marketplace e como escolher, a gente está falando hoje de pessoas que já conhecem, então para a gente é muito bom, um fórum mais qualificado. Como funciona? Hoje, para você entrar na B2W, você automaticamente pode ir pelo site, pelo fluxo automático. Então, no b2wmarketplace.com.br, fazer o seu cadastro. Então, ele vai ser apresentado de uma... Ele vai ser aprovado de uma maneira automática. Você coloca lá seus dados, escreve sobre a sua loja, seu sortimento, assina contrato, tudo de forma digital. Diferente do que a gente vê hoje no mercado. Então, a gente, óbvio, olhava muito para a Amazon, tem um fluxo muito parecido. E a subida da loja é muito simples, porque aí a gente já fala se o seller vai ser integrado ou não, é o que a gente dá preferência aqui, porque a gente sabe do potencial que vocês têm de venda, principalmente quando a gente olha para alguns itens específicos que a gente vai falar mais para frente. Mas se for submanual, não há problema algum. A gente só sobe manual, faz um cadastro, que pode demorar um pouquinho mais, mas tendo alguns itens ativos e contrato assinado, a loja passa a ficar ativa nas três marcas. E aí, os marketplaces hoje que a gente encara como concorrente são quem nasceu como a gente, que era varejo e abriu a operação de marketplace. Então, a gente tem a nova e o Walmart, e agora a entrada da Amazon, que por enquanto está começando com marketplace de livro, assim como foi nos Estados Unidos. Então, basicamente são esses. A gente olha muito para o mercado livre, porque é óbvio que estão há 10 anos na frente. A gente sabe que tem muito salary em potencial, mas um modelo diferente. Então, é um marketplace, apesar de ter também pessoa física vendendo lá dentro, mas que a gente vê que a gente pode complementar com muita coisa do que a gente já faz. Qual que é o nosso posicionamento? Então, hoje, a gente sai de uma empresa, que era uma empresa tradicional de varejo, nas três marcas, para ser uma empresa de tecnologia, para conseguir escalar esse modelo. Por quê? Porque no número que a gente precisava chegar, e com todo o sortimento que a gente precisava ter, ia ficar inviável ter a quantidade de centros de distribuição que a gente necessitaria, e atender todo mundo. Porque ou a gente ia virar uma empresa de call center, ou a gente, não sei, a gente teve um problema logístico, como todo mundo já deve saber, em 2011, 2012. A gente comprou algumas empresas logísticas, e aí a gente falou, não, espera um pouquinho. Então, vamos repensar sobre a operação. É uma coisa que a gente se orgulha muito, porque a gente acha que quem estuda 50 anos tem todo o mérito. Mas quem, às vezes, fracassa 50 vezes, também tem. Então, a gente já tomou alguns tombos e aprendeu muito ao longo desses quatro anos de marketplace, só que ao longo de todos os anos de varejo, com certeza muito mais. Então, a gente já sabia que a gente precisava estruturar a operação, e ter alguns serviços dentro de casa, para começar a ajudar o seller. Para a operação dele também escalar. Não adianta só a gente vender e plugar. Não é esse o objetivo. Então, o posicionamento era sair de uma empresa de varejo e deixar o sortimento e a capacidade de se especializar em categorias ou em produtos específicos com o seller e na entrega do próprio cliente também com o seller. Ter um modelo de repasse e comissionamento que seja interessante. Então, não ter um fluxo tão longo de pagamento, ter um fluxo praticamente diário para o seller, para ele criar também um fluxo de caixa. Assim, a gente consegue atender desde o pequenininho até o maior. Então, aumentar o nosso faturamento. Então, para você escolher também, acho que você tem que olhar faturamento. Quanto que isso vai representar na minha operação total? E para a gente também. A gente precisava crescer, então a gente precisa trazer o seller e atender ele bem. Então, acaba encaixando nas duas cores. Para vocês faturarem, acho que a gente tem que, obviamente, muni-los de informação. Porque é óbvio que no teu e-commerce, se vocês tiverem, vocês vão faturar, o faturamento vem de um produto ou de uma linha X. Aqui vai vir de uma linha Y. Porque o nosso tráfego já é mais qualificado para um determinado tipo ou linha de produto dentro de determinado departamento. Só para vocês entenderem, o comercial da B2W do Marketplace e o comercial das ações, dos espaços do site, os dois estão estruturados de acordo com os departamentos que a gente tem. Então, hoje a gente tem mais de 40 departamentos no site e todo o time comercial, ele é dividido dentro desses departamentos. Então, no comercial de novas parcerias, que é da onde eu falo para vocês, a gente tem departamento de beleza, a gente tem departamento de perfumaria, a gente tem o departamento de esportes, a gente tem o UD. Então, a gente separa em departamentos para a gente ver qual que é a demanda, para a gente ser mais assertivo e orientar o seller da melhor forma. Então, para você conseguir te estimar quanto você fatura, primeiro tem que entender o teu histórico, ver o teu sortimento, entender como é que é a tua operação, a tua estrutura, para falar, não, beleza, aqui vai funcionar ou não vai funcionar e ser bem realista com vocês. É uma coisa que a gente preza muito essa relação próxima. Seja ela por um atendimento que a gente fica online 24 horas, literalmente, a gente comercial nunca dorme, mas seja dentro do nosso LA de atendimento do suporte ou seja com alguém aqui do nosso time e direto com vocês. Então, acho que os pilares para escolher passam por todos esses que eu falei um pouquinho. Então, desde o posicionamento do marketplace, eu falei um pouquinho para vocês qual é o da V2W. Então, deixar, para a gente conseguir escalar e ser bom como marketplace, a gente precisava não olhar tanto para a gente como varejista, como um player dentro do marketplace. estamos, e vou falar isso mais um pouquinho, mas em algumas categorias e com algumas apostas, a gente precisava ter, o Feller, ele olha, o repasse e o comissionamento, quanto ele pode faturar e a operação que ele tem que ter para conseguir estar no marketplace, porque é um tráfego muito maior do que ele pode adquirir para a loja própria. E aí, quando a gente fala em sortimento, eu falei muito isso já no primeiro slide, eu acho que fica claro quando a gente fala principalmente da V2W. Então, eu tenho aqui três marcas que o overlap delas, ou seja, as pessoas que navegam entre elas, o perfil delas é bem diferente, tá? Eles quase não se falam. Então, a importância de cadastrar todo o sortimento vem daí, e vem porque, obviamente, você está gerando tráfego para o site também. Você tem, às vezes, desde o pneu, ou de uma calota, ou sei lá, dos itens mais buscados de automotivo, até o parafusinho, ou, não sei, o item mais específico do mundo, ou um complemento, uma parte, que você também vai encontrar, e que, às vezes, você não sabia. Então, é importante ter todo o sortimento. Às vezes, o seller fala, ah, eu vou subir só com a minha curva A, meus itens aposta. Não, porque, às vezes, não é o que vai fazer sentido aqui. Então, quando fala em sortimento, a gente fala, cadastre todo o seu sortimento. Na Americanas, eu tenho um público de oferta. Um público que, se você falar, olha, eu te dou um desconto, um público que busca, como, tem muito conceito da loja física na cabeça, né? Então, é um público que imagina que ele vai entrar e vai encontrar tudo de uma forma fácil e com um preço bem acessível. No sub, eu já tenho mais um perfil de um público que busca com o stuff. Então, num público que entra e fala, não, eu vou achar uns itens mais, um ticket maior, um sortimento mais descolado, se eu quiser dar um presente, eu vou achar. E no Shoptime, por sua vez, é mais para a dona de casa. Tem muito apelo na televisão ainda, é muito forte. Então, a gente acaba tendo três marcas que se complementam e falam com o público feminino, masculino e mais jovem e de idade intermediária. Então, você acaba atingindo para todas as, atingindo todas as categorias e departamentos. E aí, eu acho que abre um leque gigantesco para todo mundo. Então, a gente passa por aqui mais de 80 milhões de pessoas todo mês. E aí, a gente tem um número muito grande, como foi divulgado, o marketplace hoje da BDSW já representa 30% do resultado da companhia. Isso, year over year, é um crescimento absurdo, porque a gente deu um super salto para quem acompanha os resultados. E a meta da cena é bem agressiva. Então, isso, vocês imaginam que a gente está falando em avanços tecnológicos muito grandes. Então, se a gente fala, cadastrem o sortimento, porque a gente sabe tudo que a gente tem aqui para oferecer e o quão é importante vocês estarem com a gente. Quando a gente fala de aposta, em cadastro da Curva, a gente também pega aquele seller, assim como eu comentei que tem um seller que quer entrar só com a Curva, tem um seller que fala, não, eu não vou pôr a minha Curva de jeito nenhum, porque vai que vende muito. E realmente, é o que acontece na maioria das vezes. A gente tem sellers que fecham a loja própria e passam a viver só do tráfego e das vendas do marketplace. Então, nem oito, nem oitenta. Assim, a gente vai instruir e vai pedir que esteja, assim, com o estoque e com a tua Curva A, porque se é importante para você, com certeza é importante no e-commerce, é mais buscado, a gente também tem o histórico desse item e a gente precisa impulsionar aqui também. Não é só, acho que no sortimento a gente ganha no tráfego e na Curva A. É óbvio que a gente sabe que a Curva A é para todo mundo e a gente precisa dela aqui também. E aí, a gente sempre vai bater na mesma tecla da negociação com o fornecedor. Você tem um bom estoque? Porque para entrar aqui, é óbvio, tem os caras que ficam na mesma porque não querem investir em ads, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não estão comprados, então entram, plugou metade dos itens, sobre só dois itens e já loja já ativa, já acha que está bom, é, vou entrar para experimentar. Não tem essa. Aqui é entrar para ganhar. E aí, é o que a gente fala que a gente chama de parceiro e não de cliente, não de outra coisa, porque tem que ser um parceiro real. Então, a gente sempre vai perguntar, você tem condição de repor logo esse estoque? Você tem um bom prazo? E teu preço? Porque o nosso buy box, que a gente chama, que é a oferta principal daquele item, é como ele é exposto hoje, ele leva em consideração algumas coisas, não é só preço para você estar ganhando lá o destaque, para você ganhar o destaque da melhor oferta, e dentre elas, só prazo e preço estão nas métricas. Então, eu tenho que ter um prazo agressivo de entrega, uma condição de entrega boa, ou seja, o valor do frete tem que ser muito agressivo, e o preço do produto, obviamente. E, óbvio, a nota da minha loja. Então, tudo isso é um algoritmo que está no nosso site, que vai falar, bom, esse acelerar é relevante ou não, e é por isso que a gente vai impulsionar cada vez mais que essa relação com o teu fornecedor seja boa, que você consiga repor o estoque, que o teu prazo não demore, por mais que você trabalhe em CorazDoc. Então, se você trabalha com o estoque do teu distribuidor, vamos tentar trabalhar num prazo menor, o teu preço está muito agressivo, vamos tentar fazer uma ação pra gente ganhar um espacinho no site, ou vamos pensar numa coisa que, pô, baixa o preço desse kit num dia das mães, num dia de beleza, num dia de automotivo no submarino, não sei. Dá pra gente pensar em uma série de coisas juntos, ou não. Ou, às vezes, você é um seller que está lá vendendo e pelo histórico da oferta, que é o que o Buybox analisa, então, aquela oferta já vem há algum tempo liderando entre as melhores ofertas por visualizações, enfim. E os coordenadores lá do Rio, que são os coordenadores responsáveis por toda e qualquer ação que acontece no site, olha pra aquele item, vê o crescimento de venda daquele item, como acontece hoje com o spinner, que está super na moda, como aconteceu com as escovinhas, alisadoras, como acontece com as pranchas, como acontece com videogames, com alguns jogos. Então, eles olham e falam, bom, deixa eu ver esse seller aqui. E, às vezes, é um bom dia pra um seller que não tinha uma curva legal e aí ele estoura de vender por causa de um ou dois itens e passa a ser um seller que a gente sabe que consegue repor o estoque e prazo e que tem um prazo bom e que a gente pode contar. Então, ele passa a ser um seller que a gente conta pras nossas apostas também. Por isso que é muito importante definir tudo isso. Então, vamos lá. E quando a gente continua falando de operação, é muito importante que a gente avalie que a loja esteja integrada. É muito difícil a gente subir um seller manual porque a gente sabe do potencial e a gente sabe que se a gente sobe manual a gente tem algumas normas dentro da B2W, alguns níveis de acordo de serviço que precisam ser cumpridos. Então, eu tenho alguns prazos estipulados em contrato que a partir do momento que você baixa um pedido no portal do parceiro, o prazo está contando e você tem aquele limite para informar a cada atualização de status. Então, eu tenho que colocar lá o pedido foi baixado, eu tenho tantos dias para colocar que eu emitei a nota, que eu entreguei no transportador, enfim, para o cliente também não começar a ligar aqui porque o saque da B2W ele é intermediado. Então, ele liga aqui ou se ele mandar um e-mail a gente vai direcionar para o parceiro, mas a gente está acompanhando junto com vocês porque se der algum problema a B2W vai entrar no meio. Então, é uma via de mão dupla. A gente não pede que vocês respondam logo, a gente não pede que isso vai contar na avaliação, óbvio, mas a gente precisa, a gente tem um prazo para que vocês tenham que responder e a gente também, mas eu não quero que vocês dediquem uma pessoa como é hoje que eu acredito que vocês fiquem só respondendo perguntas sem compra. Não. Aqui vocês vão responder só depois que vocês tiverem um pedido. Eu acho que aí sim a gente foca mais na operação. Tá? Então, está cada vez mais usual. Eu tenho lá a principal oferta de Buy Box e depois eu tenho a gente estava avaliando a gente tinha o Seller Box que eram as outras ofertas já na página principal do produto falando de outros sellers ofertando aquela aquele produto aquele item e eu dito o meu CEP depois eu clico em ver mais ofertas quem tiver com o site aberto pode conferir e aí eu consigo ver eu já digitei meu CEP quais são os sellers que entregam mais rápido que custam um pouquinho mais caro o frete mas que chega mais rápido na minha casa enfim, eu escolho a melhor oferta pra minha demanda. Tá? Então por isso também que é importante estar integrado às vezes você quer crescer e às vezes você já tem um volume de venda no último trimestre de sei lá 100 mil, 200, 300 ou 2 mil por mês que seja mas você quer projetar um crescimento maior então a gente precisa entender teu sortimento como a gente falou precisa ver se você tem os itens apostas consegue repor o estoque quanto você consegue fazer nesse item e no frete e aí fala não, então vamos partir pra uma loja integrada se a loja é integrada a gente vai ver como que você vai cadastrar isso como que esse item esse conteúdo vai chegar aqui e como que você vai lidar com tudo isso na nossa integradora então tudo isso se a gente falar de uma plataforma ou um RP que vocês já possuam e eles já forem homologados com a B2W a integração não tem custo então a gente acompanha por aqui também aí a integração vai ser de produto pedido estoque e frete então esse passo a passo que eu falei que vocês precisam atualizar no portal ele vai de forma automática na integração com raras exceções que alguns RPs eles vão até uma parte do caminho pra quem não sabe o RP é o sistema gerencial ele que faz a emissão da nota quando a gente está integrado com ele eu acho que deve ter muita gente que ainda não utiliza então aqui a nota fiscal é obrigatória ela precisa contar a chave da nota precisa contar no portal ela precisa ser válida a gente verifica tudo isso e aí o parceiro também tem que ter uma nota boa por isso que é tão importante estar integrado que se ele tiver uma nota ruim ele é automaticamente cortado e desligado do site então essa nota ela começa em 3.7 e abaixo disso ele já é cortado tá então ele tem que ter os pedidos tem que estar entregues tem uma margem lá que depois no contrato vai estar especificado dentro de qual percentual vocês tem que estar dentro das entregas quanto que a gente tolera de saque enfim a gente detalha isso tudo certinho em contrato então estando integrado o risco é bem menor tá e aí depois a gente também fala em gestão de marketplace em qual marketplace você já vende você vai dedicar um recurso não vai quem vai ser nosso ponto focal porque daí também a gente já sabe já facilita os contatos principalmente se for um seller que tem itens a posta com a gente que entra nas nossas ações e com quem a gente consegue fazer um volume de venda então a gente joga muito no ganha-ganha tá a estratégia de venda então forma de anúncio dentro do marketplace eu acho que esse é um diferencial o buy box é outro e um impacto no frete por cada tipo de sortimento então aqui quando a gente for falar de venda como eu comentei no começo éramos uma empresa de varejo que comprava e vendia em algumas categorias ainda somos a gente continua comprando algumas categorias outras a gente já desligou e virou totalmente para o marketplace por exatamente o discurso inicial entender que o seller é mais agressivo e opera melhor do que a B2W então para o seller para ele também conseguir se destacar aqui dentro a gente tem algumas formas de anúncio então a gente fala no B2W Ads por exemplo que é uma plataforma também de autosserviço mas que você contrata entrando na plataforma abrindo um chamado e entrando em contato com o nosso pessoal de advertising ou pelo site deles ou pelo anúncio conosco no site da Americanas do sub e do shopping falando não, eu sou seller e eu quero contratar então você tem lá uma plataforma de ads como se fosse o Google AdWords mas é própria da B2W você pode pagar se você já tiver saldo na tua conta da B2W se você já estiver operando você pode debitar um valor do que você tem a receber da B2W para usar no ads ou você pode emitir um boleto com o time de ads e aí é pré-pago e estando esse valor dentro do teu portal você começa a fazer um leilão daquelas palavras então vamos ver quem paga mais por determinada palavra e aí começa exatamente como é no Google então você consegue dar relevância para aquela palavra ou para aquele item e é o cobrado por CPC só que é só cobra a partir do momento que eu tenho um clique né então é um pouquinho diferente do custo de exposição por exemplo então uma hora que eu tiver um clique no meu anúncio e aí eu explico como serão esses anúncios aí esse valor vai ser deduzido dos meus créditos para eu aparecer a B2W tem um algoritmo que fala bom esse cliente está procurando tal coisa eu sei automaticamente porque eu já identifiquei quem é esse cliente não importa como e eu sei o que ele está procurando então ele vai ser impactado durante a navegação dele por alguns anúncios e a gente tem as conversões então tudo isso a quantidade de vezes que seu anúncio foi apresentado quantos cliques ele teve tudo isso vocês têm acesso o número é aberto e vai estar no dashboard dentro dessa plataforma de ads para vocês o investimento ele começa a partir de 500 reais não é um investimento alto e aí a gente começa e depois a gente pode até para quem já é seller da B2W marcar um webinar com o time de ads para a gente explicar melhor enfim para vocês explorarem tudo que a gente tem aqui dentro porque o objetivo é fazer vocês que acalte da B2W e aí outro diferencial é o buy box então a gente não cria só te parando te atrapalhando um minutinho mas a sua planilha não carregou não sei se você percebeu e o pessoal está reclamando muito no chat que está achando que está fora do ar até falei para o pessoal presta atenção na voz dela que ela está falando então eu não sei se você viu aí mas a planilha não carregou que planilha? a sua apresentação mentira verdade quando você começou a falar eu achei que teria sido um problema mesmo e deixei rolar não, mas a planilha parece que está ok não, não para nós aqui está não abrindo ainda nossa e eu falando aqui que nem uma maluca não, não perfeito todo mundo está entendendo está sem problema gente, desculpa eu não falo eu não falo eu estou muito empolgada eu vi, eu vi mas tudo bem não tem problema mas tudo bem porque a apresentação ela só está branca é, não foca foca no conteúdo vamos lá eu vou carregar de novo para ver se vocês conseguem me acompanhar de onde eu estou, tá? tá, porque para a gente você está virando e abrindo Renata, tá? fica só girando e abrindo aqui na tela oh meu Deus espera aí vamos lá vamos fazer isso peraí pessoal agora voltou aqui para o rosto calma que agora eu estou mexendo vamos lá agora eu morro não, não normal Renata nós estamos acostumados com a Kelly e é assim mesmo eu ia falar uma coisa mas não vou noira é assim mesmo normal foi agora não, né? está abrindo chegou a abrir e voltou para o abrindo chegou a mostrar agora foi agora nós estamos vendo sem ser na forma de slide mas estamos vendo vai agora agora show agora show agora estamos vendo então vamos lá é isso aí é isso aí é isso aí é, eu vou sentar o cabelo é, mas eu acho que a menina não saiu de mim mas vamos lá não, vamos para frente vamos para frente como eu te falei nós já estamos acostumados com a Kelly vamos para frente boa, boa obrigada Kelly na estratégia de venda então a gente fala dos diferenciais como eu estava falando no Buy Box quem estiver navegando aí na Americanas no Shoptime no Submarino vai ver como é que a gente ao buscar um produto como é que a gente se bociciona e como é que a gente diferencia os anúncios porque são muitos e a gente não sai duplicando anúncio então a gente cria um ID por anúncio e aí nesse ID a gente precisa diferenciar como é que eu sei que todos os sellers tem ou não esse produto Renata, mas eu estou vendo aqui que tem sim dois, três anúncios tem gente tem, calma a gente tem um robozinho que ele passa periodicamente unificando os anúncios e isso é ótimo porque torna o anúncio mais competitivo e é o objetivo do marketplace do puro marketplace do que a gente entende como marketplace e quando o anúncio tiver alguma variação e tiver no título no descritivo que seja uma cor uma voltagem ele vai ser direcionado para um outro anúncio então hoje ainda existem alguns anúncios às vezes por estratégia ou às vezes porque subiu assim o seller exclusivou o anúncio enfim depois quem tiver aqui dentro vai entender os processos de criar um anúncio quem já estava vai entender o que eu estou falando mas a gente o conceito é ter um anúncio principal e aí na oferta principal a gente chama de buy box que é a casinha a telinha para os mais leigos é um quadradinho onde fica o principal oferta o principal produto e lá está lá vendido entregue por o nome do seller e aí eu tenho todas as condições produto, foto e aí tem uma série de particularidades que a gente segue para estar de acordo com os cadastros da B2AB o que faz ganhar o buy box basicamente o que eu comentei lá atrás o preço do produto o preço do frete a performance da loja então avaliação todo seller que faz uma venda o cliente recebe um e-mail para avaliar como foi a experiência como um todo com aquele seller e se ele estiver com a nota baixa ele não é elegível a buy box tá e aí no frete eu tenho preço de frete e prazo de frete então eu tenho duas variáveis aí no frete e aí depois a gente fala do impacto no frete para cada tipo de sortimento então óbvio que a gente pondera a gente sabe que por exemplo móveis é praticamente impossível um cara que tenha tudo a pronta entrega né então a gente trabalha com crossdoc o buy box também pondera isso então não é porque eu tenho um prazo de 40 dias que é normal da minha categoria que eu não vou estar elegível ao buy box muito pelo contrário então ele pondera a categoria em que você está para que a gente consiga também gerar uma competição em todas elas tá bom então esse também é outro diferencial o que muda isso para o cliente é usabilidade como somos hoje uma empresa de tecnologia o que a gente quer é que o nosso cliente encontre cada vez mais fácil e centralize o que ele busca em um único anúncio ele não fique lá olhando de um anúncio para o outro e vendo meu Deus mas são dois anúncios iguais o que muda de qual que eu compro e acabar não convertendo numa venda então a gente centraliza dessa forma desempenho então os ads que eu já comentei eu acho que é legal ter a gente tanto para kit quanto para item exclusivo ou item que você quer um pouco mais de destaque a gente recomenda então foi o que eu comento a gente pode depois para quem já é seller fazer um hangout com as meninas de ads para vocês entenderem melhor então melhorias operacionais internas a gente sempre faz umas visitinhas ou quando o seller está vendendo muito a gente acompanha o seller para ver se ele tem uma equipe dedicada se ele tem o estoque se a operação dele fica dentro de casa se a logística está boa o que ele pode melhorar então há pouco tempo o BDSW lançou o BDSW entrega para também ajudar o seller e como eu comentei há dois anos atrás a gente iniciou algumas aquisições então dentro de casa a gente já tem algumas empresas para completar tudo o que o seller precisa então desde marketing precificação logística tudo o que vocês precisarem acredito que a gente consiga já entregar ou pelo menos dar alguma solução e aí depois a confiabilidade e a boa performance de vocês então a gente sempre vai ficar muito em cima um seller quando ele entra ele obviamente não entra para ser desligado e aqui isso eu vou reforçar porque é muito importante se a nota estiver ruim ele não permanece no ar então existe sim palavras que não podem ser cadastradas itens que não podem ser vendidos existe a nota fiscal que precisa ser emitida mas a gente também potencializa muito munindo o seller de algumas informações então quando o seller entra ele passa por uma equipe que se chama incubadora para fazer os treinamentos para entender como funciona a B2W o sistema na verdade como é que ele vai operar e depois de um tempo que ele já é seller ele tem o conteúdo pela universidade B2W que aí ele tem conteúdos mais específicos como ele já foi treinado o treinamento ele pode pelo portal solicitar quantas vezes ele quiser porque ele tem acesso às agendas ele se inscreve e faz então entrou uma pessoa nova eu tenho 10 pessoas eu estou com dúvida mudou um módulo a B2W vai comunicar com antecedência vocês vão fazer o treinamento nunca a chave é virada sem o seller ser comunicado e por outro lado a universidade quando você já é seller ela vai te mandando os conteúdos então se você é um seller de beleza talvez tenha uma palestra de beleza ou a gente traga alguém legal do Google para falar sobre esse comportamento hoje nos principais sites e como é que isso vira para o marketplace se você precisa de um conteúdo específico sei lá para automotivo a gente vai fazendo isso a gente vai ouvindo vocês também para ver o que a gente pode trazer na universidade B2W tem funcionado muito bem a gente tem focado muito na nossa operação então tem falado de logística tem falado de operação a gente já fez webinar com parceiros que já capotaram e voltaram com uma nota excelente para falar olha gente eu já capotei o que eu fiz para melhorar o que eu acho que é um ponto de atenção para quem está começando então a gente sempre estimula a boa prática entre os sellers além de fazer seller day algumas outras coisas para que vocês se encontrem também e seja uma competição saudável para todo mundo e aí então a gente tem aí um canhão de vendas falando especificamente da B2W porque a gente tem as três marcas a gente tem os três sites as três bandeiras que a gente pode anunciar os produtos então a gente sempre pede que cadastro que tem de melhor então os anúncios tem que estar muito caprichados o anúncio quando você entra na B2W como a gente comentou eles são unificados então quando você entra com anúncio você entra pelo código de barra do produto ele dá match com o que tem aqui provavelmente para facilitar então provavelmente já exista muito do sortimento já tem cadastrado aqui não vai ser um item exclusivo e a gente vai assumir um cadastro que a gente tem o que facilita muito quando a gente fala de seller do mercado livre então você já está vendendo você já tem teu ritmo de venda você já opera em outro marketplace que já tem um volume bem considerável você vai entrar no marketplace você já tem a curva de aprendizado do outro então você cadastrar tudo de novo nem todos tem um RP e mesmo assim é uma outra integração então acho que pensar também nos anúncios nas fotos é bom que tenha o match é obrigatório todos os campos são obrigatórios a foto vai ser obrigatória mas quando ele dá o match a gente usa o que já está aprovado pela nossa produção quando é o item exclusivo vai passar pelo fluxo de produção e vai para o site se tiver alguma coisa que precisa melhorar vai estar lá no portal olha seller você precisa melhorar o anúncio a foto o descritivo enfim e aí depois também a gente vai estimular as ações de vendas tá se vocês entrarem pelo b2wmarketplace.com.br vocês vão cadastrar a loja vão começar a subir o sortimento se for uma loja que a gente entenda que tem a potencial que dá para fazer ação que tem profundidade de estoque a gente vai ser um seller assistido então tem uma equipe aqui olhando para sellers com alto potencial de venda e aí que a gente vai estimular ainda mais que se torne mais ainda competitivo dentro dos três sites então a gestão da loja a gente sempre vai ter um ponto focal aí dentro de vocês para que a gente garanta as entregas para que a gente olhe o caso a caso teve um problema de saque olha lá por que que ainda não respondeu porque a gente entende que quando o seller maior tem um probleminha a chance disso virar uma bola de neve é muito maior porque o volume é muito maior então a gente tem essa opção também de ter os sellers assessorados eu espero que todos virem key accounts e que a gente consiga trabalhar da melhor forma né e a gente vai vai se falar muito então acho que eu passei um pouco dos principais diferenciais da B2W eu falei um ponto que a gente investiu muito em logística que a gente tem entrega então a gente tem a Direct que é uma empresa que faz fulfillment full commerce enfim para os sellers maiores e a gente lançou o B2W entrega que é um módulo da B2W que você consegue emitir a etiqueta dos correios pelo portal e levar a mercadoria até os correios e usar o nosso acordo com os correios que é muito mais agressivo a gente não costuma passar qual é o nosso acordo nem a tabela mas os sellers tem ganhado muito buy box por causa de frase e preço e obviamente quando você contrata a responsabilidade de atender este chamado de entrega de conectar o API dos correios com a plataforma para que o tracking para que o cliente consiga fazer o gerenciamento do tracking do pedido é nossa responsabilidade então já facilita para o seller que não tem um contrato e o que tem talvez não seja tão agressivo que use um contrato mais agressivo então acho que vale a pena a gente está cada vez mais pensando em tecnologia em como a gente consegue ser mais agressivo para o seller bom, acho que é isso obrigada e agora eu fico à disposição para as perguntas para a gente ir para fóruns mais específicos para eu poder atendê-los perfeito perfeito Renata foi bastante elucidativo apesar do problema da apresentação mas quem prestou atenção no que você estava falando foi bem elucidativo nós vamos passar agora para a parte de de pergunta né tá bom acostumado acho que a Kelly e o Márcio já separaram algumas aí alguns me mandaram aqui pelo WhatsApp eu pedi para mandar no chat para vocês eu estou olhando o chat também do YouTube então vamos começar vamos começar como cavaleiro que sou vamos começar pela Kelly Kelly vamos lá você obrigada pela parte que me toca a primeira pergunta que tem aqui Renata é do Tiago ele está perguntando como é que quem vende produto personalizado sob medida se pode vender na B2W como é que um tipo de coisa Tiago ainda não a gente não tem os campos para personalização então se a pessoa quiser escrever o nome numa camiseta numa caneca ainda não é possível a gente sobe hoje e pedir produtos não customizáveis tá o Ivenio posso ir mais para você? pode pode ir o Ivenio está perguntando qual é a linha de produtos de mais procura nas buscas se você tem essa informação você pode passar eu não posso passar essa informação mas sim e quando ele se for não seller ele pode ter essa informação tá vai lá Kéria pode ir pode ir vamos lá eu passei uma pergunta para o Marcio agora vamos abrir com o Marcio que ela enquanto você capta outras vamos lá o Vitor Lima perguntou o seguinte é possível gerar a etiqueta da B2W entregas via integração? eu não entendi a pergunta explica como que é a etiqueta para ela a etiqueta do RP ela entendeu a etiqueta que ele se refere é a etiqueta de envio da mercadoria sim mas ele quer fazer por integração não porque na verdade a gente vai usar a nossa API do correio e aí mesmo que ele seja um seller integrado ele não vai emitir pela integração dele ele vai emitir pelo nosso portal era isso era exatamente isso que ela queria saber tá bom na verdade vamos lá Marcio eu te mandei mais um tá isso o Vitor ele é continuando com ele ele tem uma média de 4 a 7 vendas por dia e tive alguns problemas porém meu dashboard não está ruim e do nada parei de vendas desde 26 o que pode ter acontecido desde o dia 26 ele parou com as vendas dele ele tinha uma média de 4 a 7 vendas dia e por algum motivo aconteceu esse problema Vitor aí a gente precisa ver que categoria você está o que aconteceu com o seller da sua categoria teria que ser uma análise mais detalhada é complicado falar sem saber o que você vende o que aconteceu com os outros sellers o sortimento o posicionamento do cliente que compra isso então é meio um tiro no escuro responder a tua pergunta vamos lá vai naquelinha Kelly, por favor o Sérgio está perguntando quais são os requisitos para serem admitidos como parceiro da B2W perfeito é super simples você precisa só colocar o teu contrato social cartão CNPJ que a gente vai rodar a nossa criva interna e ver se você está apto então a gente só não aceita por enquanto os sellers que são MEI mas quem é MEI já der a entrada para mudar de enquadramento pode mandar esse documento para a gente que a hora que tiver tudo ok a gente pode ativar a loja perfeito mais Kelly o Felipe está perguntando ele está dizendo o seguinte ele não tem loja virtual pode vender no B2W sem ter loja virtual? pode ele pode integrar o RP dele então ele vai faturar de algum lugar e se ele não for faturar ele sobe manual não é o ideal se ele tiver volume de venda a gente não permite mas ele pode e a gente tem alguns parceiros de RP para quem ainda não tem que custam de 50 a 100 reais por mês que a gente super indica para que ele consiga pelo menos deixar uma forma mais automatizada de receber esses pedidos porque se ele não tem é uma opção ele vender só por marketplace mas ele vai crescer então a gente indica esses parceiros para que ele já nasça integrado Perfeito Marcio vamos lá o Sérgio o Sérgio ele está perguntando o seguinte ele questionou sobre anúncio duplicado pelo que eu sei não pode mas eu vou exemplificar ele vende produtos para bicicleta ele tem uma manopla que possui 5 codes certo ele consegue subir um anúncio com as 5 codes de variações ou ele terá que subir um anúncio por cada cor Sérgio a gente pode eu não sei que plataforma você usa você vai poder ser integrado é muito complicado porque na integradora você pode selecionar lá o teu atributo e colocar a cor como um atributo é o melhor? não eu acho que depende muito da categoria eu vou reforçar não se aplica para todas mas o Sérgio eu vou falar de bicicleta porque a minha categoria eu entendo então eu acho que quando você busca alguma coisa especial você já busca uma cor no título que é exatamente o que você joga dentro de um comparador veja o marketplace como um shopping e um comparador também visto que nos Estados Unidos a Amazon já passou o Google é a mesma coisa aqui a quantidade maior de informações que você puder dar no título do produto melhor então eu sugeriria que você cadastrasse como um produto novo cada cor óbvio se for inviável sobe pelo agrupador mas eu cadastraria se for pouca coisa e se for um acessório como um produto diferente beleza vou aproveitar e vou emendar uma pergunta aqui que já me foi feita desde quando a gente fez propaganda do Hangout e o rapaz ele disse que colocou mas acho que a pergunta deve ter ficado lá embaixo no chat os meninos não devem ter visto ele pergunta o seguinte ele vende eletrônico usado mas com nota fiscal e tal então ele queria saber se é possível dentro da B2W ele vender esse tipo de coisa o equipamento é usado mas é com nota fiscal perfeito estado nada usado ainda a gente tem um quarto site que é o Sol Barato e a gente ainda não tem marketplace para ele mas na B2W nos três sites ainda não é possível ok perfeito Renata Kelly vamos você já tem um Platinum aqui que vai querer se cadastrar que é o Rogério ele já mandou aqui uma observação quais são os documentos que a pessoa precisa o Xande está perguntando e qual o prazo para o processo de análise tá então a gente devolve isso para você quase que online se a gente não responde na mesma hora você vai entrar lá no site e se cadastrar ou você vai preencher a planilha que eles vão disponibilizar e a gente já entra em contato com você isso é rápido e é para o CNPJ e contrato social e a gente vai rodar a nossa criva interna não sendo MEI estando dentro do que a gente precisa a gente vai fazer mais algumas perguntas uma ficha cadastral quem entra pelo site já preenche essa ficha automaticamente então já pula uma etapa e vai mais rápido e aí a gente consegue já te dar uma dúvida perfeito Márcio, temos alguma coisa aí Márcio? bom, não é importante frisar que depois do que depois do Hangout a gente vai disponibilizar aqui também nessa mesma página aqui logo assim que encerrar o Hangout ele vai ter um link onde ele vai levar um pré-cadastro as pessoas quiserem fazer esse pré-cadastro a gente já vai encaminhar direto para a Renata e de lá segue o trâmite normal que tem que ser com uma forma a gente ter combinado uma das dúvidas talvez por vários vendedores ou várias pessoas que estão aqui dentro é a primeira pergunta na verdade é demora demora esse pré-cadastro a que critérios se levam para ser analisados esses cadastros quem tem prioridade quem não tem prioridade como funciona um pouco isso Renata até porque eu estive conversando com alguns vendedores essa semana muitos deles me questionaram isso inclusive eu tive um que falou bom Márcio eu mandei meu cadastro faz muito tempo não sei o que houve também não dei andamento enfim mas como funciona mais ou menos essa sistemática Renata como eu comentei vocês podem entrar pelo link que estava no final da apresentação então eu vou www.marketplace.com.br já fazer o cadastro ele é online então isso significa que a aprovação acontece à medida que vocês preencherem o cadastro vocês vão em ata 24 horas receber uma resposta por e-mail e aí todo o fluxo vai ser automático até a assinatura do contrato se vocês preenchem se vocês sei lá o comercial da B2W entrou em contato com vocês porque viu um item que a gente procura e quer subir a todo custo e acabou fazendo um ativo com vocês e vocês querem subir com o comercial não tem problema se vocês já tiverem se cadastrado nesse e-mail vocês vão seguir o fluxo automatizado a não ser que ainda não tenham assinado o contrato se já assinaram o contrato vocês seguem nesse fluxo normal como eu comentei os coordenadores vão estar à disposição porque o interesse para a gente é a oferta para o cliente e se a gente fizer um ativo para subir a loja vocês ainda não tiverem preenchido e a gente pedir os documentos a aprovação também funciona da mesma forma a gente devolve em até 24 horas o que a gente leva em consideração é não ser MEI que é a única coisa que eu falei e aprovação interna então a gente tem que colocar no sistema e é o sistema que vai dizer o fiscal tem que aprovar o cadastro enfim então a gente tem alguns prazos aí que a gente devolve para vocês já com o ambiente criado quando tiver tudo ok a única coisa que a gente não aceita mesmo é MEI a devolutiva é basicamente essa ou se em nossa criatura vão falar não tem algum documento pendente a gente vai devolver pedindo esse documento mais nada e aí eu acho que se no passado teve alguém que tentou cadastrar pelo site demorou sim demorou porque o fluxo automatizado ainda não estava pronto e sim demorava um pouco mais mas hoje a gente já vem trabalhando para isso então seja ele pelo qual fluxo for a gente tem 24 horas para dar uma devolutiva Renata eu gostaria de aproveitar já que você pegou no lance da demora eu vejo muita gente que está dentro da plataforma que reclama do tempo que é colocado no ar o anúncio o tempo entre o cadastro entre o lançamento dentro da plataforma e o tempo que isso vai para o ar você poderia explicar um pouquinho essa trajetória e por que que demora assim uma ideia do que que acontece para as pessoas entenderem o motivo do qual que demora sim o que que acontece aqui a gente tem como eu falei vocês cadastram nem todo mundo cadastra pelo código de barra que deveria ser cadastrado nem todo mundo tem todas as informações do produto e a gente precisa que todas as informações sejam preenchidas então cada vez mais a gente capacita o seller dar o treinamento dar a universidade quando a gente fala de uma base tão grande de sellers é humanamente impossível a gente ter um gestor de conta para cada um então a gente deixa o gestor de conta para um key account então o gestor de conta quem tem um key account óbvio que ele sabe ele não vai subir mais rápido ele passa pelo mesmo fluxo mas ele sabe ele tem uma assistência do que acontece nesse fluxo e talvez por que que demore então quando um produto é cadastrado ele passa por algumas travas dentro da B2W ele não simplesmente é publicado online então a gente passa pela nossa produção ele tem uma trava que ele mesmo se é um produto cadastrado pela primeira vez o seller tem que aprovar o primeiro preço para ter certeza que ele cadastrou correto porque já teve erro do seller cadastrar dois dígitos a menos dois dígitos a mais e aí ele olha o produto ou não vende ou vende muito e vai ver ele cadastrou um preço errado ele não vai conseguir entregar porque ele vai ter um prejuízo e aí não dá para a gente também ficar intermediando olhando anúncio por anúncio então a gente já colocou algumas travas que é para esse tipo de erro não acontecer e outra se for um anúncio que precisa da aprovação da produção a aprovação é manual então eu tenho que olhar a foto a foto tem que estar em uma determinada resolução ela tem que ter fundo branco ela tem que não pode ter logo de loja a foto da loja de vocês da webstore quando a gente entra lá sobre o parceiro ela tem que ter uma qualidade tem que estar nas especificações da B2W assim como a descrição da loja então a gente tem um processo que demora um pouco mais eu não vou publicar um anúncio e subir qualquer conteúdo a B2W é bem criteriosa quanto a isso algumas coisas passam pela trava sistêmica outras coisas ainda não e o diante de contas vai auxiliá-los quanto a isso Perfeito Márcio, vamos lá o Kelly o que temos aí? Vai lá Kelly Ah, quem falou aqui a Kátia perguntou se os compradores fazem perguntas como no mercado livre você já até falou isso mas não tá, é só depois que vende, né? e o Alex eles interagem com a gente o tracking quando a gente fala que é importante estar integrado porque eles são muito ansiosos e a maioria dos chamados são para rastrear o pedido mas se eles precisam de alguma coisa eles abrem um chamado por isso que a gente fala deixa o mais claro possível a gente manda todas as informações quando o pedido tá aprovado a B2W se responsabiliza por só passar pedidos que estão aprovados que passaram por antifraude que a gente deu garantia de chargeback de no chargeback então quando a gente passar já começa a interagir com ele desde ali até o telefone deles vocês vão receber então teve algum problema atrasou por algum motivo já liga já avisa isso evita que o seller que o cliente te avalie mal então a gente sempre pede que se antecipe ao cliente para que a loja esteja sempre bem posicionada bacana Marcio parece que você tem uma pergunta aí o Alexson ele deixa eu ver só confirmar porque da última vez eu falei o nome dele errado é verdade é eu falei o nome dele errado da última vez deixa eu só um minuto porque a minha tela deu um reloader então só um minuto o Alexson Freitas ele faz a seguinte pergunta qual o prazo de recebimento do valor das vendas e como funciona essa parte perfeito a gente tem hoje se você entrar pelo BDW Marketplace assinar um contrato você vai receber num fluxo quinzenal e se você não tiver nesse fluxo e falar com alguém no comercial foram que account é um pouquinho diferente então a gente tem sellers que estão hoje no fluxo que eu comentei que a gente quer que a gente gerar um fluxo de caixa para o seller ele recebe diariamente então o que é boleto a gente recebeu o pagamento você deu o ETR ou seja o teu status está entregue a transportadora e o pedido foi um pedido que a gente recebeu na vista dado o momento que você colocou o ETR a gente tem 15 dias ou três para te pagar aquele valor e o cliente pagou a prazo ou seja no cartão de crédito a gente tem 30 dias a partir do ETR então temos os dois modelos para quem entra no fluxo automático e segue é quinzenal então não importa o modelo que ele tiver ele vai receber no fluxo quinzenal já tudo antecipado e se ele for um key account não ele pode subir nesse fluxo que daí a partir de um determinado momento todo dia vem um prazo ou do boleto ou do cartão e ele acaba tendo recebimento recebido todos os dias na conta corrente Perfeito Maravilha tem alguma coisa aí Kelly O Alexandre está perguntando se existe algum atendimento telefônico para resolução de problemas contato com vocês no caso do vendedor Não Alexandre a gente tem só via chamada porque a gente precisa deixar registrado não é porque a gente tem que ser chato eu entendo a confissão mas não a gente tem consaque só pelo portal aí tem lá quem já é seller vê que tem um desenhinho de um bonequinho quando é o cliente que interage e aí tem lá os preços que você tem que responder tem um Vzinho quando é B2W e uma lojinha quando é o seller então mas infelizmente tudo por chamado porque a gente precisa deixar documentado Perfeito Marcos temos aí alguma coisa? Tenho sim eu tenho a seguinte pergunta qual os valores cobrados pela B2W? Perfeito isso varia como são isso? varia muito então o seller hoje que já assinou que já entrou pelo fluxo automático ele tem lá 16% no modelo antecipado ele recebe tudo antecipado e aí os sellers que a gente faz a prospecção ativa que são sellers com potencial maior de ter um gerente de contas varia de acordo com a categoria que ele está mas essa variação Renata ela vai de tanto a tanto? Ela vai ela vai ela inicia em quanto e termina em quanto? Ela vai de 10 a 12 de 10 a 12% dependendo da categoria e isso para receber no avista no parcelado que a gente chama maravilha se ele quiser antecipar ele pode mas ele tem um acréscimo da taxa de antecipação que é a taxa do dia tá outra pergunta que eu queria fazer uma das perguntas uma das dúvidas maiores e talvez possivelmente você já tenha escutado isso é via integrador via integrador é mais rápido subir os anúncios? Depende muito acho que depende muito do seller na verdade dele fazer o depara correto porque nem sempre o que ele tem na plataforma é o que a gente precisa aqui de estrutura mercadológica ou de anúncio então depende muito da vontade dele da devolutiva da pessoa que ele tem disponível assim como depende quando ele faz manual também depende do tempo que ele vai ficar já tive seller que ficou manual cadastrando no final de semana mil produtos e era uma pessoa só então depende muito isso é impossível dizer assim porque é ele que vai ter sentido no portal da integradora para fazer o depara vai ter que responder o chamado da integradora então é muito complicado dizer mas depois que é integrado é com certeza conectar itens todo produto que sobe todo produto que sobe B2W tem que ter código de barras? todo produto que sobe sim com exceção de kit porque kit não tem código de barra essa foi uma pergunta do Adriano Berenguel Adriano não era obrigatório mas agora é o sistema não deixa mais subir sem código de barra a gente não libera a não ser que você tenha kit o kit sim com a palavra kit ele sobe sem código de barra posso ir? tem uma pergunta do Bill ele fez a pergunta lá atrás ele vende produtos de moda íntima ele nunca vendeu em marketplace começou há quatro meses no mercado livre ele está pensando no mercado B2W e eu ia te perguntar aproveitando assim tem algum produto que é proibido ser vendido na B2W algum tipo de produto? sim a gente não trabalha com produtos check shop a gente não trabalha com arma branca e não trabalha com perfumaria com células que não sejam autorizados das distribuidoras oficiais então elas precisam da procedência do item enfim e aí também para telefonia a gente tem uma série de particularidades tem comprada de seguridade do Heratau para alguns itens sim mas proibido é arma branca e check shop vamos lá Marcio desculpa gente alimentos perecíveis a gente ainda não trabalha nem medicamentos ok o Marlon o Marlon Souza ele perguntou o seguinte boa noite fiz a alteração da empresa porém quando eu faço o cadastro no site B2W informa que a empresa continua com as informações antigas e o reprova existe alguma forma de resolver isso? sim preencha a planilha coloque ele em amarelinho na planilha não atualizou no sistema da receita e é realmente perfeito Kelly tem pergunta no chat vamos lá o Rogério está perguntando se existe algum sistema de qualificação dos vendedores e como é que funciona isso sim todo o cliente que faz uma compra recebe o formulário para avaliar a experiência de compra com aquele seller e aí ele fala de todos os pontos desde o início da compra até a entrega enfim e aí ele ganha uma nota de cada cliente quando ele já ganha 10 avaliações ele tem a primeira estrelinha dele então é interessante que ele tenha muitas vendas para ele ter todas as avaliações necessárias e para lá já está bem pontuada então quanto mais vendas mais avaliações e quanto melhor ele for maior a nota dele perfeito ok parece que tem mais perguntas aí no chat vamos lá tem bastante como é que funciona o processo de devolução perfeito ele abre um chamado na B2W então a gente registra aqui que ele quer devolver e manda isso para o seller o seller entra em contato instruindo ele a devolver para o seller e aí se ele entrar aqui e cancelar a gente vai cancelar e aí os trâmites legais ou de cancelamento a gente vai avaliar o motivo do cancelamento e aí a gente o seller já vai no contrato em que momento a gente estorna a comissão em que momento a gente não faz esse estorno e aí está tudo detalhado nas cláusulas mas a gente segue esse fluxo sempre o cliente tem que abrir um chamado na B2W mesmo que ele entre em contato com o seller a gente pede por favor que o seller ele entre em contato com a B2W Perfeito Marçal vamos lá queremos uma pergunta vamos lá o Sérgio está perguntando o seguinte produtos importados não tem o código EAN 13 como faz? produtos importados depende do produto e quem importa eu preciso que a importadora a importadora se ele tiver uma importadora ele tem que ter o código de barra ele entrou aqui ele tem que ter manual e caixa em português e a gente precisa enviar e selo do Inmetro então depende de que produto a gente está falando se for um eu preciso entender melhor que categoria ele trabalha geralmente a importadora já faz isso e ele vende mas eu entendo a colocação dele o que tem acontecido que a gente tem enfrentado é o Inmetro vim solicitar pra gente que o manual e a caixa estejam em português pra que os itens não sejam inativados o plug tem que estar de acordo com o que é aqui enfim então a gente pede que tenha essas essas sim sim essa parte que a Renata explicou é bem interessante já trabalhei com importação e uma das exigências é que a caixa esteja em português e o manual em português né exato e isso esteja bem claro pra alguns produtos importados eu não sei se sinceramente eu não sei se se aplicam a todos mas e por isso que eu perguntei da categoria que ele atua é exato mas ele pode colocar o cadastro dele depois a gente fala com ele perfeito Marcio tem duas perguntas do Zach e Alexandre vamos aproveitar vamos fazer uma eu já vou responder Xande sim Xande precisa-se em conta jurídica pra cadastrar lá dentro até porque a Kelly tava esses dias resolvendo isso né Kelly depois de eu pegar tanto no pé dela depois de tanta lamúria e chororô ela criou vergonha na cara e foi resolver né Kelly tá bom Xande precisa sim Xande precisa de conta bancária jurídica mas o Nathanael grande parceiro Nathanael ele faz a seguinte a segunda pergunta eu ia passar pra tia dele pô hã? eu ia passar pra tia dele é a madrinha dele pô vou passar pra madrinha vai lá madrinha é isso é a madrinha é exato é a madrinha dele caiu agora vai lá Kelly vai lá Kelly perguntando as etiquetas disponibilizadas pela B2W entregas no portal tem data se tem data de validade qual seria esse prazo de validade dela sim e a gente segue o SLA que a gente tem um contrato então quando ele receber o contrato ele vai saber eu não vou abrir todos os prazos mas sim tá maravilha o Xande tá perguntando o Xande tá interessado em vender na B2W hein Xandão pensa pensa num homem que pegou caderninho anotou tudo no caderninho e tá indo na sequência mas essa é uma dúvida bem interessante do Xande né até tendo como base referencial o mercado livre e o mercado envios existe algum prazo máximo de envio do produto Renata existe algum critério relacionado a isso não depende foi o que eu comentei assim depende com o que que ele trabalha a gente a gente usa o B2W entrega pra produtos até 30 quilos porque usa o correio se ele por exemplo como eu comentei o caso dos móveis a gente não tem um limite se o cara faz um cross docking ele espera chegar o pedido lá no distribuidor pra depois entregar ele vai trabalhar com prazo de 40 dias úteis pra entrega então não depende do segmento que ele tá talvez não seja muito competitivo mas não tem isso ele pode cadastrar isso como um prazo mas prazo cross docking e talvez isso reflita na venda mas não que seja um impeditivo pra vender não só completando agora o Alexson ele fez uma pergunta bem interessante ele na verdade ele botou um número mas eu vou eu vou ampliar a pergunta dele existe um limite mínimo de estoque pra anúncio na B2W por exemplo eu vendo bicicletas eu tenho uma uma bicicleta só dessa porque é caro o bagulho é caro pra mim investir existe algum limite nisso? então limite não mas se for um item que a gente aposta a gente vai te falar ó vender um é a mesma coisa que não vender a gente vai instruir mas não que a gente falar se tiver só um não vai subir o produto não de jeito nenhum até porque depende muito do fluxo de caixa dele conseguir comprar da agilidade que ele tem até da disponibilidade do fornecedor dele então não existe isso mas a gente orienta assim dependendo do produto uma quantidade que ele tem em estoque porque a gente sabe o calendário das marcas sabe se vai ter ação sabe se a gente está apostando na departamento ou na categoria então isso sim a gente consegue comercialmente um modelo de informação mas obrigatoriedade não tem perfeito aquele agora tem uma pergunta vamos lá Alexson com dois produtos em estoque pode anunciar parceira então mete o pé e sai vendendo lá chefe pois também não vai curar nada né Alexson vamos pois é que sirva de incentivo para ele que sirva de incentivo desses dois que viram 200 para ele investir e vender lá muito bem quer vamos lá o Marcelo está fazendo uma pergunta Renata voltando ao assunto sobre produtos usados tá lembrando sempre com nota fiscal tá com NFE tem se existe alguma pretensão no futuro próximo de ser assim algum tipo de produto olha não é um fórum que a gente tem participado mas a gente nunca descarta a possibilidade eu vou ser bem vaga nessa resposta porque por enquanto como a gente tem uma série de melhorias antes da gente pensar em vender produto usado então não que eu te fale que vai ser para esse ano para o ano que vem a gente tem o outlet já que eu sou barato então falar que eu sou barato já fala com alguns parceiros sim mas não para modelo de marketplace então pode ser que vire mas eu não tenho pra uso perfeito vamos lá Marcio o Marcos Riback está perguntando o seguinte deixa eu deixa só um bom ele faz um cadastro na B2W existe algum período para ele começar a cadastrar períodos e cadastrar produtos e depois desse período se não houver cadastros eles desabilitam aquela conta por exemplo perfeito e também só completando existe também um número um número mínimo de produtos para ele anunciar lá dentro tipo olha eu sou vendedor de um só produto eu posso vender só aquele produto eu tenho que ter mais do que um produto para vender lá dentro o mínimo foi o que eu falei é interessante que você cadastre todo o seu sortimento porque a gente vende na cauda longa então se você não tem e tem a fosta é uma marca própria que ainda você precisa divulgar e aí tem que ninguém conhece eu vou dar esse exemplo porque ele é muito bom para várias coisas é interessante que você tenha todo o seu sortimento mas se você tem um item só ou tem um parceiro por exemplo que tem que vende um item de lazer e ele tem só oito produtos no portfólio pode subir? pode não tem restrição mas não é o ideal a gente sempre vai entender o caso a caso sobre você vender depois que o cadastro tiver aprovado o teu ambiente liberado que você tiver com login e senha você começa e segue o fluxo de aprovação dos itens de item nos sites disponíveis e aí começa a cair pedido perfeito Marcia tem uma pergunta no chat lá foi você agora que fez vamos passar para a Kelly Kelly olha lá no chat nós temos duas perguntas lá esperando para serem respondidas pensa no homem que está afiado é o Xande Xande parceiro parceiro ele colocou uma afirmação tá Renata que era só para me entregar tá bom mas tudo bem o Sérgio está perguntando se existe restrição para a venda de determinados produtos de marca como por exemplo que tem no mercado livre com relação a PPPI tá por exemplo eu vendo tênis da Nike mas eu compro direto da Nike eu tenho a nota fiscal de entrada e tal eu posso vender? existe a gente tem algumas marcas que a gente não pode trabalhar e aí depende dos segmentos que você fala e aí a gente vai te dizer quais são mas já são cadastradas como palavra proibida ou mais um 70 cadastrar você não vai conseguir nem mudando uma letra duas, dez colocando H sem H não dá vamos lá Márcio vamos lá o Rogério o Rogério que é aquele do Mercado Platão ele já é fato que ele vai terminar aqui ele já vai fazer o cadastro dele lá ele vende roupas em cores de tamanho diferente ser restrições como a gente falou antes usando o integrador ele pode ter essa condição de variação ele pode ter essa condição o Xandão está pedindo desculpa o Xandão tem que perguntar mesmo é isso mesmo tem dúvida parceiro ela está aqui para justamente tirar dúvida de todos que estão aqui assistindo isso quem está aqui tem o interesse em crescer se quer crescer esse é o momento de tirar dúvida ponto se é uma ou se é duas ou se é 200 as perguntas não importa estamos aqui para ajudar todos tirarem a dúvida e alavancar o negócio de cada um deles então tem dúvida pessoal pergunta à vontade beleza bom o Sergião está falando o seguinte utilizando o contrato próprio ou B2W entrega como a B2W lida com as demoras do serviço postal brasileiro ou seja como a B2W se comporta com essa situação do correio JEG que a gente tem no Brasil na verdade a gente teve alguns problemas a gente está bem a par disso se for correio a gente sempre manda algumas comunicações para o seller e a gente orienta que vocês também façam um ativo com o cliente porque se já é de conhecimento a gente fala se você sabe que o correio está com problema vamos trabalhar também com uma transportadora então vamos dependendo do volume dependendo do que você entrega se aí tem mais buscado ou já vamos se não tem jeito você quer trabalhar com o correio então vamos acho que é o nosso papel também de dar outras soluções para o seller e o seller por sua vez como tem o contato do cliente também se antecipar e falar olha é um problema logístico o correio está demorando e aí ou aumentar o prazo de entrega dele dentro do site e aí trabalhar com outro prazo se ele não for do B2W entrega ou pode ser um produto que provoque existem algumas alternativas mas depois vamos supor que o produto já foi enviado e aí a gente tem algum imprevisto entrar em contato com o seller e se antecipar o problema entrar em contato com o cliente e se antecipar o problema perfeito vamos aproveitar gente eu queria já já está caminhando para o final do hangout até porque a coitada da Renata está doente e está falando sem parar hoje a garanta dela não vai aguentar então eu já queria falar o seguinte já vamos caminhando para o final quem tiver a pergunta posta agora porque daqui a pouquinho nós já vamos terminar então já aproveita esse tempo para escrever a pergunta porque nós já estamos na reta final viu Kelly e Marcio então já vamos rematando as perguntas para a gente já finalizar o processo todo ok? vamos lá Kelly pessoal se tiver dúvida é a hora H é agora a hora H é agora vai lá vai lá toca aí perguntando Renato se ele pode trabalhar com alguns produtos com uma entrega mais longa de 15, 20 ou 30 dias se tem algum problema e se no decorrer desse prazo de entrega se o comprador quiser desistir da compra ela é simplesmente cancelada venda como é que funciona esse tipo de coisa é, a gente não aconselha que você trabalhe por produto é óbvio que vai depender do teu acordo é possível mas a gente não aconselha e se ele desistir da compra a gente vai entender o motivo pelo qual ele desistiu da compra óbvio que ninguém vai enganar ele vai estar lá o prazo de entrega mas como são itens específicos pelo que ele comentou e se esse item tiver uma compra eu acho que não vai ser uma particularidade só dele mas se for e mesmo assim tiver a compra dele também e mais uma vez antecipar ligar pro cliente se ele tá realmente ciente que vai demorar lá os 15 40 dias pra chegar por experiência própria eles viram e cancelam a compra então eu já nem recomendo que faça isso e que trabalhe com o mesmo prazo e cada vez mais agressivo Perfeito vamos lá o Sérgio tá perguntando entra naquilo do Ed que a gente tava falando se tem como dar uma turbinada nos anúncios como na publicidade e o que faz emendando uma coisa que faz um anúncio ser bem posicionado Perfeito na verdade a gente tem alguns espaços no site pra esses anúncios pra esse tipo de publicidade e de acordo com o perfil ou com a categoria que o usuário tá navegando esses anúncios são expostos a gente tem alguns espaços direcionados na home principal dentro da home de departamento então pela navegação dele pelos produtos que ele visitou a gente vai expondo o teu anúncio o que faz a relevância do anúncio na verdade é a palavra e é o seu PC então a palavra na verdade é o leilão das palavras não é nem a palavra você vai escolher a palavra vai dar o lance ou o que tiver o maior lance vai ganhar e é isso que você vai ter é por isso que você vai ser o elegível pra ter aquela publicidade e aí a exposição são as mais diversas a gente tem o espaço pra publicidade no site inteiro nos três sites Perfeito bom então nós vamos já tem mais perguntas? eu tenho uma do Marcos Rebac ele perguntou a segunda se não tem como cadastrar variação de cor em produtos sem EAN tem alguns guidões de moto em várias cores e tive que cadastrar um anúncio de cada cor ela já respondeu mas vamos lá de novo vamos lá eu acho que por uma estratégia até comercial é bom depende da integradora que ele usa depende de como ele está subindo mas a gente aconselha que seja assim mas se não for dá pra ter agrupador é um tiro no escuro respondo a essa pergunta eu não sei que integrador ele usa eu não sei se ele está subindo manual então tudo vai depender então então Marcão tem que ver essas variações aí Marcão tem que se ligar se é integrador enfim se vai via agrupador e assim eu sei que é muito importante que às vezes o teu cliente tem um perfil dele entrar na tua loja e já saber que ele vai comprar aquele produto e selecionar o tipo de cor ou pra quem vende voltagem enfim mas aqui pode ser que o comportamento seja outro e por isso também que a gente se comporte dessa forma é importante entender que às vezes quando tem limitação também é por causa do comportamento do usuário perfeito Kelly tem mais pergunta? não acho que não tem uma pergunta do Marcos Guedes ter eu acho que esse é o nome dele né ele fez a segunda qual o prazo médio para eu ter MEI bom eu não entendi mas tudo bem Marcos MEI não vende na B2W tem que ser ME EPP e dali pra cima só não qualquer um pode vender exceto MEI MEI esse é uma restrição inicial já pro cadastro mais alguma coisa aí que é linha O Sérgio falou essa aqui é interessante eu acho as penalidades que o cérebro pode sofrer na B2W comparando um pouquinho com o mercado livre que é uma reclamação uma negativa que acaba penalizando o vendedor quais são os tipos de penalidades que o cérebro pode ter na B2W É assim basicamente se ele está abaixo dos índices operacionais ou enfim vamos supor que no pior dos casos a loja é desligada e a comissão é retida até ele regularizar a situação da loja acho que essa é a pior penalidade Perfeito Márcio, acabou? Acabei o Marcos tinha mais uma pergunta mas o Marcos depois tu dá uma olhada dá uma olhada de novo no Hangout vai falar sobre essa parte que tu está me perguntando aqui no Zap tá negão? Como é o processo de venda em cima depois tu dá uma uma olhada na gravação aí porque também a gente não pode explorar tanto assim a pobre da Renata tadinha Perfeito volta na gravação volta lá na gravação e dá uma olhadinha dá uma olhadinha lá Perfeito Bom, da minha parte é isso eu acho que pode deixar uma lacuna para depois ela voltar ou alguém explicar aí outros trâmites enfim mas não tem umas perguntas não Perfeito então vamos partir para o final eu vou pedir que a Renata faça as suas considerações finais e se despeça do pessoal e depois eu passo para vocês o ex Renata por favor Obrigada Obrigada gente como todo mundo como eu já falei acho que o desconhecimento a gente tem se aproximado muito dos salários do Mercado Livre muito bom estar muito perto de vocês se vocês precisarem a melhorar a sua disposição vocês têm muito conhecimento também que a gente quer aprender junto com vocês as coisas aqui são um pouquinho diferentes mas a gente está esperando todo mundo Obrigada Kelly Marcos Jean pela oportunidade e espero participar mais vezes Perfeito vai sim Kelly por favor faça a sua despedida do nosso pessoal diga tchau manda beijo para todo mundo que você quer mandar que eu sei que você manda então vamos lá história do beijo aí nossa não eu queria mandar um beijo para todo mundo tá bom Renata eu te agradeço muito e assim falar como vendedora do Mercado Livre eu acho que esse hangout foi tá sendo muito importante pra gente poder abrir sair um pouquinho fora da caixa pensar fora da caixa e ter outras oportunidades eu acho que foi num tempo perfeito a gente teve uma oportunidade de ter uma pessoa explicando pra gente agradecer muito mesmo e eu acho que assim a gente tem que acreditar na gente mesmo quem tá aqui que ainda é pequeno poxa você é MEI eu acho que tenta abrir uma MEI tenta crescer vamos pensar em profissionalizar porque quem nos profissionalizar hoje vai ser difícil ficar no mercado então eu acho que todo mundo tem essa oportunidade assim de pensar em produto e para diversificar então obrigada mesmo Renata eu que agradeço depois vai ter problema coveira não ganha o beijo eu quero mandar um beijo pra todo mundo Marcel ele tá lá assistindo e mandar um beijo pro pessoal do grupo agradecer e agradecer o Márcio também que correu atrás disso e é mérito dele esse hangout que tá acontecendo tá bom beijo obrigada Marcel tua vez não não tenho muito o que falar não peraí que eu vou pegar minha bíblia aqui não agradecer o pessoal lamento a gente não teve um hangout antes realmente teve um foi um processo demorado até a Renata chegar até aqui não foi fácil realmente eu bati bati em algumas portas em algumas portas eu bati mas no final no final deu tudo certo ainda bem maravilha ela trazia essa informação que ela tá trazendo hoje é de suma importância a todos isso é fato mesmo quem não não pôde estar aqui ao vivo assistindo nós mas vai ver a gravação depois eu tenho essa possibilidade de crescer eu posso crescer como a gente tava conversando eu já e a Kelly esses dias atrás tirar um pouco a cabeça do buraco ML levantar e olhar e falar poxa eu tenho outras possibilidades eu tenho novos horizontes não é essa mística toda que existe que só grande vendedor entra na B2W não não pessoal a porta tá aberta a qualquer um basta você bater pra fazer ela abrir corra atrás essas próximas mudanças que vão acontecer no mercado livre isso abre um precedente nesse momento de você tirar a cabeça do buraco e olhar pra frente e falar olha eu preciso seguir um rumo e esse aqui vai ser o rumo que eu vou seguir então na minha opinião eu tenho 17 anos de ML vou dizer pra vocês tira a cabeça do buraco segue a frente existe um horizonte muito mais amplo do que mercado livre esperando vocês isso sem dúvida nenhuma pessoal quanto a realmente olha foi um empenho trazer a Renata aqui foi mas o mérito não é meu o mérito é do grupo tanto eu a Kelly todo mundo no grupo que responde as perguntas e dúvidas pessoal que interage com a gente todo mundo interage todo mundo pessoal o grupo é exatamente isso é trazer soluções é trazer sem distinção pra todos sabe a informação tá aí é difícil às vezes a gente correr atrás dela é difícil mas nada é impossível tanto é a B2W tá aqui no grupo muitos achavam que isso jamais fosse acontecer mas aconteceu tá aqui abrimos uma porta abrindo porta a todos nós a todos os vendedores tá se abrindo portas agora agora vai do empenho de cada um deles Renata mais uma vez muito obrigado imagina eu que agradeço acho que a gente às vezes parece que a gente não tem como falar com a B2W não tem ninguém lá do outro lado mas tem gente fiquem à vontade pra contar com a gente a gente espera vocês espero que tenham ajudado e o que vocês precisarem a gente tá à disposição maravilha Kelly beijo nega bom pra quem não tem beijo já pra quem é só um abraço tá você sempre manda beijo pra mim porque que não vai mandar agora não não então não 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 eu mando depois agora não tá bom pessoal obrigado mais uma vez obrigado um número bem alto bem alto eu não falei no início mas nós já abrimos o Hangout com mil pessoas assistindo 1113 pessoas foi o maior número que nós chegamos na história de Hangout foi eles realmente foi um número excelente espero que esses 1113 que estavam com nós no início eles batam na porta da B2W e digam eu quero vender eu quero ampliar eu quero ampliar meus horizontes porque tá aí é pra todos então pessoal obrigado ah peraí só um duas coisinhas rapidinho tá gente eu sei que tu fica bravo comigo quando eu faço isso mas eu faço pra te irritar mesmo eu sei mas eu faço pra te irritar primeiro terminando o Hangout ele vai ficar gravado aqui nessa página mesmo quem quiser assistir tá à disposição vai ficar aí pro pessoal vai ter o link embaixo do pré-cadastro ou como a Renata falou já vai direto na B2W sarrafo lá sarrafo lá e o outro detalhe é pessoal além da B2W que chegou aqui agora nós estamos já em negociação não pode falar não não eu não vou posso terminar tu vai deixar tu vai deixar eu terminar obrigado tá nós já estamos em negociação também com outro marketplace tu vai falar eu não vou falar o nome o processo já está encaminhado eu esperei até os 47 do segundo tempo pra só já está tudo pronto tá pessoal pra esse novo pra esse bom enfim pra esse novo Hangout eu literalmente eu só preciso confirmar a data só isso já está pronto a gente só precisa confirmar a data do próximo Hangout também vai ser um outro marketplace ou seja daqui pra frente é só ampliar os horizontes os horizontes Renato obrigado boa noite querinho obrigado boa noite Jean beijo tá eu sei que tu estava esperando o meu beijo bom gente tem que rir o doutor Marcio vai fazer o que bom eu queria agradecer demais da cota Renata a gente sabe que ela está aqui doente teve que cobrir o Lucas porque ele teve um problema de viagem de última hora que ela teve que cobrir ele mas eu creio que foi ótimo isso porque eu já conhecia a Renata porque eu já tinha conversado com ela na B2W já e sei dessa capacidade que ela tem de articular com as palavras de articular o que de fato aconteceu e ela mostrou isso hoje aqui que ela sabe lidar muito bem com isso e foi muito bom gostei muito que tenha sido ela porque como já falei a gente já tinha esse contato e sabia dessa qualidade dela então eu queria agradecer muito a Renata por ter dedicado esse tempo dela pra nós e o Renata muito obrigado mesmo a gente sabe o quanto está sendo duro pra você com essa gripe toda aí estar aqui ficar falando com gripe é complicado mesmo imagina imagina tá ótimo e agradecer cara a B2W por ter aberto essa porta pra gente por ter topado vir aqui trazer um representante pra nós é muito importante nesse momento porque o mercado tá mudando o mercado tá dando um giro e a gente tem que se mexer até porque a lógica humana e a lógica do universo diz que tudo se mexe então a gente tem que se mexer não pode ficar parado feito um poste tem que se mexer então aquelas pessoas que estão achando assim ah é grande pra mim não dá pense repense seus horizontes não fique refém de um lugar só não fique refém de uma plataforma só tem N plataformas no mercado a gente vai trazer outras hoje a gente tá trazendo uma das maiores que é a B2W e nós vamos trazer outras grandes também então não fique refém de uma plataforma só se você pode vender em todos os lugares pra quem vai vender num lugar só essa é a pergunta que eu te faço ah mas eu sou se mexa se mexa eu nunca vi nenhum grande empreendedor de sucesso que não correu risco que não quebrou a cara eu não conheço nenhum todos os grandes empreendedores de sucesso do mundo e da história quebraram a cara primeiro pra depois se tornarem grandes empreendedores então meu conselho é se mexa corra risco vá atrás não fique esperando que cair de céu não o céu só cai chuva mesmo assim quando tem nuvem se não tiver nuvem não cai chuva tá certo então é isso que eu quero dizer a todos vocês não fique parado pensando esse tipo de coisa bola pra frente tenha fé e esperança que a coisa vai dar certo agradecer a Kelinha Kelinha valeu obrigado sua presença sempre marcante sempre importante nos ajuda muito né tá presente aqui com a gente Marção beijo Neco valeu obrigado mesmo esse hangout só aconteceu por tua força pela tua vontade de conseguir nós só temos a te agradecer por isso e eu queria dizer a todos que daqui a pouco a gente já anuncia daqui a pouco quando eu digo daqui a pouco não é agora é mais pra frente porque a gente vai fazer um charminho ainda né porque sem charminho não tem graça então a gente vai fazer um charminho ainda pra divulgar o próximo hangout e tal até pra ficar mais legal não esqueçam assim que acabar o hangout aqui do lado vai ter de cá de cá isso vai ter o o formulário pra ser preenchido que vai direto lá pra B2W pra ser avaliado como a Renata bem explicou pra gente gente é isso vamos nos mexer e lembre de uma coisa fazer o bem vale a pena porque ajudar o próximo é tão interessante porque o próximo do próximo é você então vale muito a pena fazer o bem pro próximo então siga em frente e vamos lá que tudo dá certo quando a gente age do bem tudo acontece tudo dá certo demora um pouquinho dá um pouquinho mais de trabalho mas tudo acontece ok bom trabalho pra todos um bom final de noite fiquem com Deus e até mais tchau 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 tchau